Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na Hora de Saber Coletânea de Anael Anael, 29 de junho de 2010 Eu sou Anael Arcanjo Bem amados filhos da luz e sementes de estrelas nesta densidade Hoje vocês exploram a terceira densidade vibratória Que é justamente aquela em que vivem chamada de terceira dimensão Mundo astral, mundo das emoções E antes de tudo, mundo das crenças e da ilusão de que essas crenças são verdades Existe certo número de elementos que não lhes serão aparentes Enquanto vocês permanecerem na ação-reação A ação-reação não pertence à vontade da fonte A vontade da fonte é una Ela é simplesmente que vocês realizem e vivam na existência, na liberdade, na alegria e na unidade Qualquer outra criação é uma falsificação Vocês estão então nesse corpo, em meio mesmo à falsificação Nesses tempos reduzidos, chamados de tribulação, apocalipse e final É urgente, mais do que urgente, descobrir na vibração a verdade de seu ser E não a verdade de suas crenças Vocês encontrarão sistematicamente justificação para suas próprias crenças Na ferramenta chamada mental Porque ela foi justamente criada e desenvolvida para isso Fazê-los aderir e crer no que não existe Assim, progressivamente e à medida de suas encarnações nesta matriz Vocês geraram, vocês mesmos, sistemas de crenças Vocês, portanto, reforçaram e sem querer sistemas que mantêm a ilusão A primeira dessas ilusões foi fazê-los aderir à ação-reação Fazendo-os crer que até o fim, se vocês não se tornassem melhores Vocês teriam que viver os raios de todas as ações Mas que os afastaram do caminho certo Ora, não existe nesta ilusão qualquer caminho certo Na luz unificada não existe estritamente qualquer diferença Entre aquele que subjuga multidões e aquele que subjuga uma pessoa Porque é a mesma coisa Com uma diferença vibratória que não existe nos mundos unificados Mas que é exatamente uma escala de valor existente em sua ilusão Assim, portanto, nutrir a matriz os faz participar De maneira inexorável, de maneira infinita Do princípio de ação-reação Eu desenvolvi muito longamente o princípio do abandono à luz Que lhes permite aceder à unidade e à verdade absoluta Vocês não podem participar da verdade relativa de sua vida E da verdade absoluta de seu ser Ser na vida não é estar na vida do ser Ser na vida é sair da existência Quer dizer, literalmente, ficar fora da verdade Aí está seu lugar nesta dimensão Até o presente vocês não tinham os meios vibratórios conceituais De se dissociarem da ilusão criada E a qual vocês deram corpo por vocês mesmos Ainda que, obviamente, vocês não sejam Para muitos, absolutamente responsáveis deste estado de coisas Mas há responsabilidade hoje, desde mais de 30 anos Pelo acesso a níveis de conhecimento e de vibração Desconhecidos até então sobre a terra De se religarem à unidade E não mais à ilusão do que vocês são Enquanto vocês dão corpo, peso e crença A qualquer ilusão de suas vidas Nesta vida como no passado Vocês não estão livres Porque vocês se estabilizam diretamente Na reação, na ilusão Enquanto vocês reagem no instante Ou ainda com relação a um passado Seja desta vida ou ainda de uma vida passada Vocês não estão livres A liberdade é a ausência de reação A liberdade é estabelecimento na vibração Do fogo do coração O arcanjo Uriel Cuja função nesse mundo é a reversão E revelar a presença Se emprega desde vários meses A restabelecer a vibração E a ressonância desta presença Para quem quiser Eu digo sim Quem quiser Ainda é preciso querer Vocês não podem querer algo na ilusão E querer ser E viver na existência Não há meias medidas Até agora Assim como o venerado Om Ham Chefe dos 24 anciões Lhes exprimiu Vocês tinham Literalmente Como ele diz A nádega entre duas cadeiras Hoje vocês devem escolher a cadeira E em seguida Vocês devem não mais ter cadeira O estabelecimento no ser É vibratório É percepção vibratória E realidade vibratória Compreendam também De maneira consensual E em seguida De maneira direta Vibratória Que vocês não podem ser O que vocês acreditam E ser Na existência Isso significa que Enquanto vocês estão Identificados As suas próprias emoções As seus próprios pensamentos A esse próprio corpo E a sua própria busca Vocês não estão no ser Isso é evidência Isso é vibratório A resposta apenas pode estar Na vibração E no estabelecimento da vibração No som interior Como no silêncio interior E se manifesta A vibração do coração Vibração que passa Na essência Se alquimizando Como foi dito Com a pulsação do coração E a pulsação respiratória Até emitir O fogo do coração O fogo do coração Não é uma visão do espírito Não é um conceito Mas é um estado De consciência É nesse estado É nesse estado de consciência Traduzido pela palavra Samadhi Que se vive A verdade absoluta Ir para isso É aceitar Que todas as verdades Que vocês exprimem Dentro do relativo Enquanto ação Enquanto reação As suas feridas As suas feridas Como aos outros São apenas uma ilusão a mais Que lhes convém Colocar na luz E dissolver Na vibração do fogo Apenas o medo Assim como disse Que é um elemento Criado por seu mental Que os mantém Na ilusão vibratória Desta densidade Se no espaço De um instante Vocês acedessem A existência E esta existência Fizesse Pela vibração do fogo Desaparecer o conjunto De feridas E de medos Vocês poderiam Literalmente Desaparecer Como alguns seres O fizeram No fogo Nesta dimensão Para se estabelecerem De maneira definitiva Na existência Tranquilizem-se É isto que acontecerá E unicamente isto E é nisso Que vocês Dissolverão Todas as ilusões Que os mantém Ainda que apenas Por sua presença mesmo Nesta assembleia No primeiro tempo Há identificação Identificação Com uma busca Identificação Com uma ferida Identificação Com um papel Identificação Com uma função Todas essas identificação Todas essas identificações São apenas Jogos Que podem aproximá-los Ou afastá-los Da verdade Até agora Isso os afastava A verdade É fogo do coração A verdade A verdade é fonte A ceder a fonte Se tornar Si mesmo A fonte Está além do desempenho De um papel E além Da identificação A qualquer ilusão Vocês Vocês Dão corpo Por seus pensamentos Vocês Dão corpo Pelas palavras Vocês Dão corpo Pelas emoções Vocês Dão corpo A ilusão Enquanto A ilusão Sob seus olhos Está se dissolvendo Nesse mundo Assim como Maria Lhes disse A terra Dá a luz A terra Dará a luz Independentemente Do que Vocês Façam E do que Vocês Decidam Nas dimensões Superiores Guardem Que o período No qual Vocês Entraram Desde poucos Dias Desde uma Semana É um período Charneira Existem Doze Trabalhos Sete Trabalhos São Na realidade As vibrações Da ilusão Desse mundo Que Correspondem A sete Etapas Como Ilustrado Nas etapas Que Vocês Viveram Pela Graça Do Arcanjo Miguel E De Nosso Conclave Existem Doze Semanas No Seu Verão Inverno No Hemisfério Sul Do Mesmo Modo Existem Doze Semanas Nessas Doze Semanas Se Encontram As Sete Etapas E A Ignição Das Cinco Novas Lâmpadas Inteiramente Restam Em Função Em Função Do Que Vocês Terão Sido Capazes De Estabelecer Em Seu Ser Interior Porque Sua Vida Exterior Decorrerá Do Que Será Estabelecido Em Seu Ser Interior Você Ser 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 Confrontados Ao Grande Princípio Que Seja Feito Segundo Tua Fé É Isso Que Vocês Viverão Aceleradamente Durante Durante Um Período Muito Mais Importante Que Doze Semanas Podendo Se Estender Até Pouco Mais De Um Ano Antes Que O Fogo Venha Consumir Esta Estabilização Esse Mundo Esta Ilusão E Esta Terra Cabe Lhes Então Estarem Lúcidos Sobre O Alcance Dos Desafios Atuais Cabe Lhes Estarem Lúcidos Sobre Seu Futuro Sobre Su Sua Existência E Sobre A Ilusão Da Personalidade Vocês Não Poderão Mais Jogar Progressivamente E A Medida Do Tempo Que Passa Com O Ego Com Os Jogos De Poder Quais Que Sejam Ou Vocês Exercem Seu Poder Sobre Vocês Mesmos Ou Vocês O Exercem Em Outros Lugares Como Outros Lugares Refere-se A Uma Pessoa Ou Ao Conjunto Da Humanidade O Jogo É Estritamente O Mesmo Ao Nível Vibratório Num Caso Poder Sobre Si Vocês Vocês A Existência E A A Alegria Eterna E Indizível No Outro Caso Vocês Se Afastam Por Ciclos E Ciclos E Vocês Serão Constrangidos Por Qualquer Outra Autoridade Exterior A Vocês Mesmos A Manter Um Corpo Carbonado Ali Se Estabelecerem E Verem E Terem A Lucidez Da Existência sem no entanto poder ali se estabelecerem a lembrança da existência é sofrimento a vida na existência é verdade aí está o princípio da queda, do sofrimento da queda mesmo se esta queda não foi sua responsabilidade hoje é tempo de sair de sua prisão é tempo porque as portas estão abertas e a prisão será destruída vocês querem fazer parte desta destruição ou vocês querem ir para a verdade a única questão digna de ser colocada é esta porque no coração tudo é resposta enquanto exista uma questão, enquanto exista um sofrimento enquanto exista uma ferida vocês não podem penetrar em verdade no templo interior guardem que isso não é uma crença enquanto vocês considerarem que isso é uma crença vocês associam um peso ao peso que faz com que vocês estejam nesta dimensão o que lhes propomos, mas que apenas vocês podem realizar por vocês mesmos é a liberdade o que vocês vivem nesta dimensão não é a liberdade isso se chama livre-arbítrio vocês têm a impressão de serem livres vocês não são livres vocês têm a impressão de expressar um desejo questão aqui corresponde as variações de densidade no peito sem sensação de fogo do coração bem amado, quando da ignição do que é chamado de nona lâmpada ou corpo de irradiação da fonte ou do divino se estabelece uma mudança de densidade essa mudança de densidade pode por vezes ser vivida como um peso e uma gravidade existente acima do chakra do coração como uma barra transversal isso é completamente normal e participa do estabelecimento da vibração do coração que conduzirá ela mesma a respiração do coração e finalmente ao fogo do coração aí também há uma relação certa com o mito de Prometeu que vem furtar o fogo o fogo do coração não é o fogo do poder questão um bloqueio emocional pode criar bloqueios de compreensão mas bem amado é o bloqueio da compreensão que quer dizer para você mesmo que você decide compreender e ter um sentido e portanto é isso que bloqueia você é portanto identificado as suas emoções questão vi um olho que atravessei a que isso corresponde? bem amado isso significa que sua consciência naquele momento se polarizou no que é chamado de terceiro olho a visão do terceiro olho se ilumina em sete níveis desde as visões coloridas até a visão de olho penetrante que corresponde à ativação do sétimo subplano desse sexto chakra existem de fato sete etapas correspondentes à ativação do terceiro olho a primeira etapa é a percepção da banda vibratória que religa alguns pontos da coroa radiante da cabeça o segundo ponto é o aparecimento do que vocês poderiam chamar em sua dimensão de efeitos estroboscópicos de luz branca aparece em seguida uma luz amarela em torno da qual gira uma luz violeta em seguida aparece uma luz violeta ao centro em torno da qual gira uma luz amarela em seguida a luz amarela e a luz violeta se estendem cada uma lateralmente em seguida aparece um símbolo eminentemente variável segundo os seres naquele momento começam a desfilar através dos olhos fechados na meditação rostos trata-se de rostos que vocês tomaram em suas vidas passadas e finalmente a última etapa corresponde ao aparecimento de um olho que atravessa isso significa bem amado que sua consciência estava colocada naquele momento ao nível do terceiro olho o fato de colocar a consciência em um lugar do corpo corresponde à vibração se ativando esta vibração se ativa em função de seu próprio nível de consciência no lugar em que se coloca sua consciência naquele momento mas quando eu digo que ela se coloca isso não é uma intenção mental mas sim uma realidade vibratória que se estabelece no lugar em que você coloca sua consciência a ativação tal como foi realizada ao nível da coroa radiante do coração e da coroa de fogo se traduz também por uma colocação em fogo e uma ignição da coroa radiante da cabeça a consciência do coração é como muito frequentemente repetimos a chave que permite o acesso à existência assim colocar a consciência no coração deve ser sentido sob forma vibratória de pressão ou em diferentes níveis correspondentes à alegria interior nesta alegria interior não há espaço nem para a raiva nem para a rebelião nem para qualquer dúvida do que quer que seja assim ao nível do coração se encontram a humildade a simplicidade e a eficácia obviamente muitos seres atualmente vivem a ativação da coroa radiante do coração ao mesmo tempo em que a coroa radiante da cabeça e para alguns deles ao mesmo tempo em que o triângulo sagrado qualquer que seja o ponto de vibração mais ativo obviamente o esforço da consciência comum é sempre o de tentar levar a consciência a se manifestar pela vibração pela pressão ou pelo fogo na coroa radiante do coração questão sentiu uma energia subir do sacrum para o coração isso acompanhado de alegria depois um sentimento de reconexão misturado com dor por que? bem amado a dor corresponde a ativação dos canais e circuitos que até o presente estavam tapados é então normal que desobstrução possa se traduzir por fenômenos dolorosos é importante entretanto aprender que mesmo nesta compreensão que pode por vezes existir seja ao nível do sacrum seja ao nível do coração o elemento alegria permaneça qualquer que seja a dor no momento em que o Kundalini se desperta no momento em que ele cruza o que é chamado de bainha dos chakras perfurando-as no sentido da subida ele provoca certo número de coisas que não foram suficientemente purificadas isso pode provocar também fenômenos de dor ou de medo que ressurgem naquele momento em outros níveis além do nível físico mas isso corresponde igualmente a uma desobstrução de alguns canais e circuitos questões quando se torna uma estrela ou um planeta se está em samadhi perpétuo bem amado a partir do momento em que você conecta a existência e penetra a existência sua vida é samadhi sua consciência é samadhi não há necessidade de esperar um espaço de tempo que em sua escala representa éons e éons para viver isso você procura compreender algo que não pode ser compreendido por sua razão e pelo ego apenas a consciência pura chamada de sati ananda que pode vivê-lo e não a consciência do humano em sua razão e em seu mental discursivo que é apenas ilusão como você quer então esperar compreender algo do escalão do universo ou do escalão de um planeta a visão que você tem de maneira geral de um planeta como o seu ou daqueles que você vê à noite ou das estrelas é forçosamente redutora em função do que seus olhos percebem e seus olhos não percebem a verdade seu mental ainda menos querer compreender é querer tornar a se apropriar o que não é jamais o caso da luz a luz é resposta no coração questão a intensidade da vibração do coração é diferente para cada um bem amado ela é ao mesmo tempo diferente de acordo com os dias ela é diferente segundo seu humor se seu humor está azedo a vibração se apagará se seu humor está em oposição à dimensão do coração a vibração não existirá simplesmente não pode ser de outro modo vocês não podem adquirir o que quer que seja nesse nível vocês apenas podem ser toda a diferença de sua compreensão se situa nesse nível falando-lhes de ser o mental compreende ego o ser é vibração consciência ilimitada do humano a vibração no coração vai então se modificar se modular em função de sua capacidade para se aproximar cada vez mais da unidade em função dos circuitos e dos canais de seu estado de abertura também não se esqueçam jamais que vocês são semeadores da luz nesta dimensão o que significa que vocês são regados de energia cósmica de energia telúrica de energia solar mas também de energias distorcidas da matriz existente em seu ambiente como de vocês mesmos a vibração do coração apenas pode se estabelecer quando há abandono vocês não podem dominar a vibração do coração é ela que os domina e os conduz à liberdade e não o inverso tanto que durante este período e desde já vários anos é extremamente fácil ativar e receber a luz pelo alto agora que ela se torna amor luz vibral depende apenas de uma coisa de seu acesso à humildade à simplicidade e ao abandono à luz e absolutamente nada mais não há em sua linguagem que terdiversar há simplesmente percepção ou não percepção da vibração não há culpa a ter nem repreensão há simplesmente um mecanismo preciso no plano mesmo de sua humanidade mesmo nesta falsificação a luz se estabelece no coração ela vibra então no coração ou ela vibra em outras partes vocês não podem obrigar a vibração do coração a aparecer isso se chama o abandono à luz questão esta diligência de abandono corresponde às palavras de Cristo seja o que tu és e não deseje nada inteiramente essa é toda a diferença que pode existir entre o próprio desejo da luz o impulso da alma e o abandono à luz que são três mecanismos de consciência mecanismos energéticos profundamente diferentes o desejo de luz conduz ao ego e conduz à luz na vibração da cabeça e unicamente na cabeça o impulso da alma passa obviamente pelo plexo solar e conduz pela porta estreita a passagem do ego ao coração e enfim o abandono à luz conduz à luz diretamente ao coração vocês não tem outra possibilidade além dessas três possibilidades não existe qualquer outra e não existirá jamais qualquer outra nesse mundo como em todos os mundos não há nada a compreender a palavra que empreguei desde o ano passado de abandono à luz se basta a si mesma a compreensão mesmo desse conceito não é abandono mas resistência bem amado isso não pode se fazer em um dia alguns levaram eu diria anos para chegar nesse ponto em nome de que tal ser humano ali chegaria num instante o único modo de ali chegar num instante é estar no abandono à luz isso passa pelo silêncio mental e isso passa pela aceitação isso passa pelo silêncio das emoções isso passa pelo silêncio do ego isso passa pelo silêncio do mental isso passa também o tempo do estabelecimento desta luz no abandono à luz no coração pela não existência mesmo temporária das feridas interiores anteriores e todo desejo de projeção em qualquer futuro basta então parar o tempo o tempo de um instante e quando neste instante o abandono à luz seja real o abandono à luz significando assim a frase de Cristo sobre a cruz que tua vontade se faça e não a minha sua vontade não os conduzirá jamais jamais à luz o que lhes é pedido se vocês querem aceder à luz do coração e à sua vibração e à sua alegria é um abandono total ainda uma vez não há qualquer outra possibilidade pelo momento isso pode permanecer nas palavras mas quando vocês fizerem a experiência de maneira definitiva vocês compreenderão isso como uma verdade essencial sem para tanto compreendê-lo porque vocês o vibram isso não passa pelo filtro mental o melhor seria talvez falar em termos de circuitos e de canais existentes nos diferentes corpos questões se a luz se manifesta mais na cabeça do que no coração conviria com a consciência comum orientar esta luz para o coração isso convém completamente se vocês deixam a luz na cabeça mesmo se é uma garantia de algum modo de um acesso às dimensões unificadas ainda como foi dito há muitos modos de chegar a esses mundos unificados no terror ou na alegria não há outro modo a única maneira de viver a alegria no mundo no qual vocês vão viver durante este período de tribulação é simplesmente se estabelecerem vibratoriamente no coração obviamente a luz que vem do céu seja a radiação do ultravioleta seja a radiação da fonte seja a vibração do Espírito Santo só pode penetrar pela cabeça eu os lembro que a cabeça é o que recapitula que a cabeça é que está situada na parte superior de seu corpo vocês que estão abaixo existe então um gradiente elétrico ou eletrostático correspondente à própria estrutura da matriz a luz a luz apenas pode realmente pela cabeça cabe-lhes por seu trabalho de abandono por seu trabalho sobre suas próprias emoções mas sobretudo agora sobre o abandono à luz que esta luz se estabeleça no coração ou no sacrum enquanto a luz permanecer na cabeça certamente isso continua uma garantia de acesso às dimensões unificadas mas entretanto assim como São João disse haverá muitos chamados e poucos escolhidos os chamados serão marcados na testa este é o início do caminho e não o final do caminho questão levar a língua ao palato permite facilitar a canalização da luz da cabeça ao coração completamente do mesmo modo o fato de inclinar a cabeça para a frente respirando com a boca aberta e com o conjunto de gestos que conectam as diferentes lâmpadas que lhes foram comunicados participa obviamente do mesmo e único objetivo O Novo Humano Curta Compartilhe Inscreva-se Muito obrigada